Vamos rodar? Vamos né? Vamos encontrar o Junão Junão vai bater na gente, vamos embora Se inscreva no canal Fala, você está querendo falar na hora da gente conversar? Oi, quero mandar um beijo para minha mãe, para o meu pai e para a Xuxa É isso aí Junão, e aí? Carla, estamos aqui de novo na Bate Igrejinha Atenção para a surpresa do momento Um, dois e vamos para trás Olha isso aí, Carla Olha a moto do André André, é uma Heritage Springer 98 Cara, que moto linda, velho E o que é? Carburada, 1450? 1340 1340, é motor Evolution Motor Evo ainda Isso, o mesmo motor da Fatboy, do Exterminador do Futuro Caramba O que te fez, assim, te encantar por essa moto e querer ela? Cara, eu sempre gostei de Springer Desde a primeira Harley que eu tive, eu queria uma Springer Sempre conheci Springer, gostava pra caramba de Springer Procurei sempre uma Springer Achei a primeira e essa daí é a segunda Springer que eu tenho na garagem Adoro o estilo dela, gosto muito da tocada do motor Evolution É uma moto diferente A batida do motor é diferente? A batida do motor é carburada, é bem diferente da injetada Então é uma moto que eu gosto bastante de andar com ela E ela é lindona, 98 Está super rodada, né, cara? É, ela está com 13 mil, quase 14 mil quilômetros agora Muito, né, Junão? Muito, né, Junão? O, 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 cadê o Thiago? Cadê o Thiago? Oi, Thiago? Oi, Thiago, o Thiago está aí, cara Thiago, fala aí, Topininho, o que você acha assim de bater o olho numa moto dessa? Cara, relíquia, né, cara? É, acho que todo mundo que gosta, né, de Harley, né, de motos mais clássicas Tem uma carburada aí na garagem e, porra, cara Essa aí é pra deixar uma sala de casa, né, André? É, pra rodar, né, pra rodar Deixa uma sala de casa, acho que o antigo dono deixava ela bastante A Harley, ela teve, no final dos anos 90, né, essa ideia de retomar o design das antigas panheads O banco, estilo sela, esse visual meio um visual de cowboy, né, as franjas É todo um visual mais das motocicletas dos anos 50 Quer dizer, ela está toda original como... Está toda original, tem alguma coisinha ou outra de acessório, mas o basicão dela é original Inclusive, o rabo de peixe é original O rabo de peixe é original E você, fora essa moto, você tem também a... Tem uma outra, a Bad Boy A Bad Boy Agora, antes da gente continuar e eu vou mostrar, cara, que hoje está bem legal Na verdade, o pessoal, eu vou contar como é que foi a história Estava marcando um rolê pra hoje, domingão, a gente fazer um rolê e a gente ia gravar a Darla Aí, de repente, eu chego lá, o Léo falou, a Darla falou pra mim Flávio, eu acho que você não vai gravar comigo hoje Falei, por quê? Olha lá fora Daí eu fui lá fora, estava... Essa... Essa obra de arte estava lá fora Falei, cara, Darla, você vai se incomodar? Ela falou, de jeito nenhum, né, Darla? A gente vai ter bastante oportunidade pra gravar juntos aí É, nossa... E não tem como não deixar de olhar pra essa obra de arte É verdade A gente está dando mó duro aí, né, Junão? Fazendo o trampo nosso, gravando tudo Então, quem quiser ajudar a gente, ajuda comprando uma camiseta Se inscrevendo no canal Participando no Insta, né, seguindo a gente no Insta Quanto mais gente tiver, mais forte a gente fica, né? E mais forte a gente ficando A gente consegue continuar a gravar e fazer as coisas E apresentar coisa pra vocês E botar gasolina nas matinhas da gente, né, cara? Que tem que botar gasolina pra andar, né? Beleza? Então segue aí, gente Vamos com a gente aí Vamos ver um pouco mais dessa relíquia Essa realidade de frente Springer do André Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Só mostrando aqui quem está aqui hoje com a gente Leo O cara da Street Bob A Darla A Gorben em breve Junão Junão O André agora, mais um amigo nosso aí, né? O Thiago O Thiago é bom, velho O Thiago é nosso, velho É brasileiro Ele fica até vermelhinho O coração é frágil O Denis, todo mundo já pede O Fábio, primeira vez com a gente hoje aí O Fábio já é bradão também Já está com a galera aqui E o Maguina, cara Fala Maguina Prazer Maguina, prazer por... Prazer estar aí É, o Maguina, cara Ele rola uns eventos bem bacanas Que ele faz uma vez por um mês, né Maguina? É, estamos mantendo esse calendário de uma vez por mês Uma festa legal com barbecue, blues and bikes E às vezes cola uns hot-hot também É, aguarde em breve Vamos fazer uma parada do Los Contes Lá no lugar do Maguina A casa está aberta do Los Contes A hora que quiser É só falar Vamos fazer uma paradinha Rango de primeiro Ele faz um barbecue Pra quem não sabe O Maguina é chef de cozinha Então, quer dizer Além de ele gostar das duas rodas Do mundo hot-hot Do universo custom Ele também gosta de uma cozinha, né, cara? Sim Então, imagina... Não tem como fugir É, né, cara? É, tá combinando tudo junto, né, cara? Fechou Então, velho Aguarde aí em breve, hein? Valeu, Maguina Obrigado aí Obrigado você, prazer E essa aqui é saquinha, né? Essa aqui é parceirona aqui Tá comigo direto aí, Mariana Meu, vamos lá voltar Pra... Pra... Você ficou com vergonha? Eu esquiei Quantos anos já você tá no motosclinho? Cadê? Desde 2007 Tá faz tempo E o que te fez assim Pegar gosto Pelas motos mais clássicas Eu sempre tive gosto Por esse tipo de moto Ah, você sempre? Eu acho que é de infância É mesmo? É de infância Que é o negócio mesmo Do Exterminador do Futuro Sempre já tinha Gostava pra caramba Eu gosto de rock Então, é... Esse negócio já vem Já meio no sangue Então, nunca foi pro lado De speed, de speed, de big trail Então, motociclismo é uma coisa Harley Davidson é outra É um universo... É diferente, cara É diferente Em casa também A galera não quer que entre outra moto É mesmo? Tudo Harley Harley O pessoal lá gosta de Harley É, porque... Não é... A gente fica falando isso daí Às vezes o pessoal acha que a gente está envolvido com a marca Por algum motivo A gente não tem envolvimento nenhum Financeiro, eu digo, né? A gente tem envolvimento passional, né, cara? Que é uma coisa que a gente gosta mesmo de andar Se você for pela razão Você nunca compraria uma Harley Não, ainda mais velha Exato Principalmente a velha Você vai ter manutenção Vai ter gasto É difícil achar peça Tudo isso daí Tem que ver também Mas a... A sensação da tocada do motor da Harley É diferente É diferente É diferente E aí você já tá... Bom, você tá... Essa aqui seria Das Harley que você teve A primeira que você teve Qual que foi? A primeira foi uma software standard Você teve? Nossa, a FXF Exatamente 2007 Que é uma moto que é muito legal também A gente até... Uma delícia, uma delícia Puta, uma moto bandidona Gostosa de andar, né, cara? Aproveitando, né, Junão? Nosso amigo... Espera o busão passar Nosso amigo Joy Marinho Joy, abração pra você, hein, cara? O Joy tem duas FXST Cara, é uma moto excepcional Ele tem uma 2004 e uma 2005 A 2004 Ele mexeu nela inteira Ele desmontou ela toda E refez ela inteira Pra deixar ela bem Ele colocou banco tipo sela de couro Ele deixou lá toda a old school Ele falou Cara, eu queria ter o estilo Das antigonas E a outra originalzona Pra levar a patroa Pra passear Tudo Mas pra você ter uma ideia Esse amigo nosso, o Joy Ele, puta... Andou com o Capitão Senra Cara, cara... É cara das antigas É cara das antigas O Joy é um cara bem bacana E esse negócio... Que nem... Até um certo debate Que a gente fala Pô, agora com essas New Walk 8 e tudo Às vezes a gente fica achando Que a Harley mudou um pouco A característica dela, né? Que ela tá ficando muito moderna, né? Tá parando de vibrar Tem umas coisinhas que estão, né? O que você pensa disso? Cara, é assim... Eu tenho também uma New Walk 8 Eu acho que são motos diferentes Lógico, né? Essa moto é uma moto Que dá mais manutenção Você tem que ter alguns cuidados Que você não precisa ter Pra andar com essa daqui Que não precisa ter na outra Mas eu acho que é uma moto Tão legal quanto E daí tem isso São propósitos diferentes Com motos diferentes São propostos diferentes Pra públicos diferentes É, boa Essa é mais ou menos a ideia Porque você pega uma New Walk 8 Você sabe que é... Putz, eu andei na 114 Na Fatboy, cara... Uhum Meu, moto de dar frio Uma barriga forte Ela anda bastante Ela tem ABS Essa daqui não tem nada De eletrônica Ela não tem injeção Ela não tem carburada Ela não tem... O freio dela é mais ou menos Não tem ABS Não tem nada de... Não tem módulo de nada Não tem módulo de ignição eletrônica ali Mas é só pra controlar a faísca Só isso Bom, André, obrigado aí, hein, velho Obrigado por ter vindo aí Obrigado pela oportunidade Mostrar a realidade Putz, essa coisa mais linda, né, Junão? Puta motão bacana, cara Um negócio bacana Vocês viram rodando aí Pô, eu não sei Porque às vezes me falta alguma coisa Às vezes pra perguntar Porque a gente fica empolgado De ver alguma coisa Tem alguma característica especial Da moto Que a gente acabou deixando Por eu, um amigo Não, cara, a gente falou Mais ou menos o básico Falou, né? Isso aí Porque às vezes a gente fica empolgadão, cara E deixa passar batido E peraí que tá vindo uma gangue aí Esperar os caras passar Só nego violento, hein? Pronto Ô, Junão Primeira coisa, né? Peraí Putz Junão, entrega pra mim Valeu, valeu Valeu, um abraço Um adesivão do Los Congues Obrigado Pra tá aí com... Que o André agora virou... É mais um agora, né, gente? Tá aumentando a família aí, né? Tá aumentando a galera aí, né? Obrigado aí, pessoal Valeu Imagina, tamo junto Junão Mandar aquele salve pra galera Os parceirão nosso Wagner Wagner Aparecida do Norte Aguarde a gente Agora vamos até... Ou vai com a gente Pra Aparecida? Vamos, bora Fazer um bonde pra Aparecida Vamos, Tiagão Bota Ô, Tiagão Vem pra cá Que o Dereck eu não tô vendo Bora lá, gente Vamos fazer o Wagner É... Ogro lá do Sul É... Pô, Live to Ride de Minas Gerais Cara, cara bacana aí Tá acompanhando a gente, né, Junão? Cara... Gente boa pra caramba Aí, agora é o seguinte Junão fez... Nós estamos internacional, cara E a gente quer dar um salve agora Pros... Fabão lá da Austrália Né? Pilotão de Dyna Roda Dyna lá pela Austrália Lá e assiste a gente Direto da Austrália Então quando a gente estreia Nove e meia da noite É nove e meia da manhã Na Austrália, né, Junão? Só pra saber aí Tem pessoal falando Ô, Edu Edu lá em Barcelona Caralona, cara Parceiro Edu Cara, meu Você tá assistindo Que a gente tá ligado Ele começou a falar Ô, faz estreia Falou de São Eu falei Quem é Falou de São, cara? Não, seguindo o sol Então de acordo Com o fluxo de cada horário Eu falei Meu, você tá muito chique Vé, né? Nove e meia daqui Se souber E também o... Como é que é o mundo Do paro da Austrália? O... Do Las Vegas O... 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 As Vegas aqui tem ainda, tá? E é isso aí, gente Valeu, galera Olha, a gente tá sempre junto aí Pô, Wings Wings, parceiraço nosso aí Pessoal Alex, Gabriel Cícero Max Meu, galera do bem aí Que tá junto com a gente direto É... Tamo aí, gente Memória é ruim, cara Velho é fogo Memória é terror E aí fica o pessoal Torcendo pra me ferrar aqui Entendeu? Então isso complica André, mais uma vez aí Valeu Pô, Léo Aguarde Darla Em breve Vem pro vídeo Denis Fábio Maguina Lá no fundo Tiagão Que todo mundo já tá enjoado dele E o Batman O Batman tá ali com a gente, cara Valeu, galera Tamo junto aí Siga Loscones